E aí pessoas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Eu sei, sim, eu lancei um react hoje de manhã da pússica, então lancei, mas agora eu vou lançar do meu país Recife, de MC Loma, sim. E é isso, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal, comenta lá embaixo. E é isso, vou pegar aqui meu celularzinho, né? Eu sou de MC Loma, eu estava preparado pra esse hit. Não vou omitir, porque ela é daqui do meu país Recife, e eu amo. Já começo com o microfone aqui. Mariana, eu tô nervosa, mas eu tô dizendo que aqui é selvagem, então o negócio é zero, que ela mandou filme com esse tema de roupa, é porque ela sabe o que vai acontecer. Ai, viu, eu vim pegar a gente. Ai, minha filha, eu tenho medo disso. Olha ali, olha. Olha eu aqui, olha eu aqui. Amo. Uau! Amo o meu país Recife, só tem cultura. E DG tá com elas de novo, olha aí. Uau! Volta com o like, querida. Os vivinhos que lutam pra escutar mais doido. A música é boa, né? A música é boa, né? Bicho, tá batida e tudo, viu? Já tô me vendo. Descendo até o chão no carnaval dessa música. A música é boa, né? O que é isso? Com esses negócios jodíacos. Ela botou em Zéu, viu, querida? Botou? Batidão estrom da menina É pra poucas Olha a tendão fina, querida Já tô vendo, viu, todas Nesse carnaval, viu Abalando nos passinhos com MC Loma Cuidado, viu, pra não ser rito Carnaval de novo Menina, olha aí, querida Todas trabalhadas na core Eita Bicho, a música tá ruim, não vou mentir E ela tem essa cara dela, menina Ela tem uma cara Que só ela que faz esse carão dela Olha, é abusadíssima ela Menina, essa cor ela ficou tudo com a mão da cinturinha Amei Eita, menina, essa cara dela no final Foi ótima Gente, eu não tenho o que comentar desse clipe Eu não tenho o que comentar As meninas estão viradas, mulher Eu tô chocada Um negócio bem selva Um negócio predadora Mas eu amei Eu quero essa música com o rito do carnaval Só tô me vendo fazendo passinho aqui em Recife Tá, 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 tá Eita Sou predadora Minha gente Vai dar trabalho, viu Tô dizendo a vocês Essas meninas No carnaval aí Essas meninas Vai dar trabalho, viu Pra escolher o rito do carnaval Porque essa música ficou icônica Enfim, gente Mais um react pra vocês Quem gostou, bate palma Quem não gostou, paciência Porque é isso, meus amores E beijo pra vocês E beijo pra tu E beijo pra ela Entendeu Se inscreve no canal Deixa o like E compartilha esse vídeo Pra tuas amigas Até o próximo vídeo O react, né, amores Tchau